A abertura do mutirão contou com a presença do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e do governador do estado, Ronaldo Caiado. O objetivo do mutirão é colocar o poder, a administração, no meio da sociedade, no meio do povo. Porque muitas pessoas que trabalham durante o dia, tem um problema para resolver numa repartição pública e não tem como sair do trabalho. No mutirão essa pessoa vem e resolve, porque aqui estão todos os órgãos municipais, atendendo em todas as áreas, inclusive da saúde. O mutirão é o poder se julgando no meio do povo para servir ao povo. E com o convite que o prefeito me fez, no próximo mutirão, nós vamos estar com esse galpão aqui interligado, prefeitura e governo do estado de Goiás, e vamos replicar isso pelo estado todo. Essa ideia, ela realmente vale a pena, o cidadão aqui se sente respeitado. Mais de 120 serviços serão oferecidos para a população neste sábado e domingo, na Praça da Feira do Jardim Curitiba 2. Seu Antônio aproveitou para fazer um exame oftalmológico. Eu acho muito bom, é muito importante o que o prefeito e o governador fazem, porque tem muita gente aqui que não tem condições nenhuma. E nem tempo. E nem tempo. Essa é a vigésima edição do mutirão da prefeitura. Além dos serviços na área da saúde, a população pode receber atendimento de assistência social, orientações jurídicas, emissão de documentos e regularização de débitos com a prefeitura. A Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público também estão atendendo a população. Enquanto os serviços estão sendo oferecidos lá fora para a comunidade, a prefeitura apresentou essa sala de aula aqui super moderna. O secretário municipal de educação já está aqui? Moderna demais, hein? É verdade. É uma solução moderna, rápida, como tem que ser as soluções para a educação no Brasil. O Brasil hoje precisa de soluções modernas, rápidas, ousadas e que atendam a população. Goiânia tem um déficit muito grande. Nós estamos colocando salas modulares em todas as escolas ICMEIs em que realmente é necessário. E hoje nós estamos trazendo um exemplo das salas que nós estamos oferecendo para a população e deixando aqui à disposição da comunidade. Essa daqui é feita de quê? Em quanto tempo fica pronta? Todas as salas são feitas de material de fibra de vidro, com espuma anti-incêndio, anti-ruído, janelas com ar-condicionado. Todas as paredes são quadro branco, a professora pode mudar a sala para mudar a rotina. E essas salas, mais importante de tudo, são implantadas em menos de um mês. Por falar em escola, o governador Ronaldo Caiado falou sobre a situação do Colégio Estadual Nazir Safatli, que deveria atender os alunos da região. A obra, que era para ter sido entregue em 2014, está parada. Vocês estão vendo aqui um colégio que foi iniciado há 11 anos. Está aí o dinheiro público jogado, sem terminar, toda aquela armação do estádio ali e do ginásio coberto apodrecendo. A essa situação aqui de total desleixo, isso é que fizeram com o dinheiro público no estádio de Goiás. Obrigado. Obrigado.